E assim vamos deixando tarifa, vejam como é mais verde a vegetação aqui desse lado do Mediterrâneo. O Baixeredo, os Erguiscampos de Espanha. 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 Hoje pela primeira vez nós pegamos um dia chuvoso. O dia que o chão não está azul. A lente não consegue captar o mar devidamente. O Baixeredo, os Erguiscampos de Espanha. O Baixeredo, os Erguiscampos de Espanha. O Baixeredo, os Erguiscampos de Espanha. O Baixeredo, os Erguiscampos de Espanha.